Nosso próximo modelo é um vestido longuete, ele é o estilo Três Marias, né, que a gente conhece, só que três cores. Nesse vestido a gente optou por cores neutras, que é o terra, laranja e o bege, que conversam entre si. É um vestido de alças largas, né, dá para usar o tchan, uma coisa mais velada, decote quadrado alto e a amarração, ela regula a altura do decote. Se você quiser mais baixo, você usa, se quiser velar mais, é só subir a amarração. A faixa na cintura com a amarração lateral e o recorte franzido. O detalhe está por conta do tecido, que é uma malha lese com elastano, com bastante conforto, forrada, né, apesar dos detalhes vazados, não tem transparência, diferença, porque a gente faz a peça toda com cor. E os franzidos nos babados, formando as Marias e o detalhe das cores. É o mesmo tecido, cores diferentes na Maria. Atrás, a gente não tem zip, porque tem o elastano do tecido, a alça larga e o mesmo caso do decote. Amarrou mais alto, sobe. Amarrou menos, ele desce. Então, esse fica a critério de quem for usar a altura do decote, né, a posição do decote na peça. Amarrou menos, ele desce. Amarrou menos, ele desce. Fam